Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao canal Motorhome RS Brasil Vamos mostrar para vocês hoje mais um motorhome muito bacana que está disponível, que está à venda como vocês podem ver aí na tela pessoal, isso aí é um Iveco, Iveco sempre é um carro muito bonito o pessoal tem usado bastante nos motorhomes, a gente tem visto muitas Ivecos montadas no motorhome e olha só o painel frontal dessa Iveco, realmente um veículo muito bonito e transformado no motorhome fica um veículo especial para quem gosta de van, está aí uma oportunidade pessoal, porque o proprietário está vendendo este veículo este motorhome, como vocês podem ver aí na tela, tudo completinho, vai tudo aí conforme a gente vai ver aí nas imagens aí, a seguir, todo completo, tá pessoal? É uma Iveco 35S14, Grand Furgone 2009, é o ano deste veículo turbo intercooler, ar condicionado, veículo aí em ótimas condições, sem leilão está documentado já para a motorcasa, para duas pessoas e aí a parte então da porta, como vocês podem ver a parte de dentro também, já montado aí, motorhome, tudo prontinho e aí a lateral deste veículo, janelas aí específicas para motorhome que deixaram aí naquela parte da frente, bem na porta, né? você já pode observar que tem placa solar também então, isso quer dizer que já tem autonomia aí de energia para você a placa solar é de 460 watts, monocristalina então, uma placa bem grande, né? você já vai ter autonomia aí, com certeza, para a estrada também tem inversor híbrido, né? para poder usar essas placas solares aí, bem tranquilamente tá bom, pessoal? é isso aí, olha só essa traseira deixaram uma escada aí também, para você poder fazer uma manutenção na placa, né? subir no teto aí, bem tranquilo essa parte aí, da traseira também do motorhome você pode ver nessa parte de baixo que tem um baile, um espaço, né? tem o botijão de gás, aquecedor de passagem como vocês podem ver ali que também tem neste veículo e aí está uma caixa d'água, né? embaixo aí do veículo, né? só para vocês, quem nunca viu, né? geralmente o pessoal deixa aí embaixo da estrada do veículo, né? faz uma caixa d'água para você ter autonomia aí também na estrada de água potável e aí está o step deixaram aí nessa parte da porta também pelo lado de dentro, né? às vezes o pessoal costuma colocar lá de fora aí mas aí também fica bem bacana e aí o painel do veículo painel aí padrão Iveco, né? tá bem inteirinho a princípio, né? bem cuidadinho não tem nada aí quebrado então como é um ano aí 2009, né? então veículo aí Iveco 35S14 essa caixa de água que a gente viu ela é em chapa de ACM, né? 240 litros tem caixa de água residual compensado naval e manta líquida banho, lavatório e pia da cozinha 160 litros então tem aquecedor automático a gás 8 litros, né? bomba de pressão também tem climatizador aí nesse veículo e aí o painel painel Iveco muito bonito Iveco aí bem inteirinho também bem íntegro, né? é o princípio aí tudo rodando tudo funcionando normalmente lembrando que a gente não tem vínculo aí com o proprietário a única coisa que a gente pede aí pra vocês, né? que a gente não está ganhando nada aí com os vídeos, né? mas o que a gente pede pra vocês? que vocês se inscrevam aqui no canal deixa aquele like aí pra gente, né? e também deixe um comentário aí sobre o vídeo sobre o mundo aí do Motorhome, né? pra gente também saber tá bom, pessoal? você também pode compartilhar esse vídeo aí com seus amigos aí no grupo do Face, do WhatsApp pra ajudar a gente vai ajudar a gente com certeza tá bom? a gente fica aí muito agradecido essa parte aí de trás olha só como a gente viu antes, né? o aquecedor de passagem tem muito espaço aí nessa parte o botijão de gás aí nessa outra parte, né? e também sobrou um monte de espaço aí pra você poder guardar as suas coisas aí tranquilamente e na parte de cima geralmente o pessoal faz a cama, né? fica uma cama aí também bem confortável bem tranquila aí é a parte do climatizador climatizador aí que ajuda bastante nos dias aí mais quentes de refrigerar aí o ambiente dentro do Motorhome quando você está aí dentro num clima mais quente, né? ajuda muito aí o pessoal gosta bastante e aí o teto então a placa solar, né? que a gente já mencionou também placa solar bem grande de 460 watts então você vai ter autonomia de energia também e aí já a parte de dentro, né? a gente pode ver que é uma montagem um pouco mais simples, né? mas pelo preço também vou deixar o preço aí daqui a pouco pra vocês um preço aí bem bacana bem em conta aí para este Motorhome a cozinha, fogão aí com forno, né? que também é muito legal tem a pia aí é uma montagem mais simples mas tem tudo que você precisa, né? um Motorhome bem completinho tem autonomia de água tem cozinha tem também autonomia de energia então você pode rodar aí tranquilamente, né? e ela está documentada para duas pessoas, né? esse veículo então um casal aí duas pessoas podem rodar aí tranquilamente neste Motorhome você pode ver aí que tem gavetas também tem bastante espaço, né? para poder guardar as coisas então isso também é muito bacana a geladeira é uma geladeira Consul de 180 litros uma geladeira então bem grande, né? bem bem espaçosa também para esse tipo aí de Motorhome aí está um outro ângulo você pode ver lá no fundo o quarto, né? aí está a geladeira bem à direita uma geladeira então bem grande realmente, né? um corredor também ficou bem espaçoso esse corredor então o climacizador ficou em cima aí da cama mas ficou muito bacana um Motorhome aí bem feitinho é o detalhe do forno, né? botijão a gás e o forninho ali que também é muito útil aí para você poder usar durante a sua viagem tá bom, pessoal? é isso aí geladeira então bem grande colchões e almofadas da DINET densidade 42 tudo novo sem uso falta apenas o todo e duas baterias para o sistema solar então para você poder usar também a placa solar falta duas baterias e também o todo, né? se você gosta de todo, né? no veículo gosta de acampar, né? então você vai ter que colocar o todo aí neste veículo também que não tem tá bom, pessoal? então é isso aí um veículo aí bem completinho, né? por um valor aí muito acessível vou deixar já já o valor aí para vocês eu vou deixar o contato aí do proprietário também aqui embaixo na descrição desse vídeo se você gostou do veículo, né? quiser dar uma olhada aí mais de perto do veículo tem o contato do proprietário aqui embaixo na descrição desse vídeo, né? aí você pode chamar ele e com certeza ele vai ajudar vocês porque o veículo aí se encontra em Cascavel no Paraná tá? então se você mora em Paraná ou mora perto e quiser dar uma olhada aí no veículo já pode entrar em contato aí com o proprietário e agendar tá bom, pessoal? vai estar aqui na descrição e também vou deixar fixado aí no primeiro comentário um link pra você acessar de como construir o seu motorhome vai ser um guia completo aí pessoal você que está pensando em construir seu motorhome você que está construindo e às vezes tem dificuldades aí, né? de construir sobre elétrica hidráulica móveis, né? tudo que você precisa saber vai estar aqui nesse primeiro link no comentário aqui embaixo vou deixar aí pra vocês poder acessar aí e sem dúvida nenhuma vai ajudar vocês tá pessoal? então é isso aí se você está chegando agora aqui no canal também e ainda não é inscrito se inscreva deixa aquele like pra gente e você pode também compartilhar esse vídeo aí com seus amigos no grupo do Face do WhatsApp pra ajudar a gente dar uma força aí pra gente também tá bom? dar uma força aí pra gente poder chegar a 10 mil inscritos aí no canal e aí está então o Motorhome muito bonita a montagem apesar de ser uma montagem um pouco mais simples né? mas bem feitinha tudo em ordem né? tudo muito bonitinho tudo novo nessa parte de dentro aí do Motorhome tudo muito zeradinho a cama aí bem espaçosa que ficou né? deixaram aquelas janelas aí lá atrás também ficou bem bacana o Motorhome aí pra duas pessoas né? pode rodar aí tranquilamente aí o detalhe do banheiro né? fizeram todo o acabamento tanto chão parede com essas pastilhas e é um porta-pote e o valor está aí já na tela pra você 115 mil reais um valor aí bem acessível que o pessoal costuma pedir né? pra esse tipo aí de Motorhome mas o valor está aí qualquer dúvida você pode chamar o proprietário está aqui na descrição desse vídeo o contato dele e aí está então o acabamento aí feito na parede é um chuveiro aí também bem bacana pessoal o banheiro ficou bem bacana bem legal bem bonito bem feitinho também colocaram uma janela aí nessa parte do banheiro então Motorhome aí bem bacana mesmo e beco né? Motorhome bonito bem feitinho bem simples né? mas tem tudo que você precisa então é isso aí pessoal espero que vocês tenham gostado de mais esse Motorhome aqui no canal se você gostou deixe um comentário aí o que você achou deste veículo nos vemos aí no próximo vídeo com mais Motorhomes que estão disponíveis que estão à venda aí no mercado um grande abraço e tchau 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 tchau